Novo comandante da PM detalha plano para saída e entrada em Anápolis experiente, oficial já atuou como subcomandante, chefe maior do 28º BPM e implantou o ensino militar no colégio Dr. Cesar Toledo recém-empoçado comandante do 3 grau Celcius Pim, o coronel Paulo Roberto de Oliveira foi o entrevistado do Portal 6 nesta quinta-feira, 17. Nascido em Anápolis, o oficial ostenta um longo currículo de serviços prestados à cidade. Atuou como subcomandante, chefe maior do 28º BPM e implantou o ensino militar no colégio Dr. Cesar Toledo, considerado um dos melhores do país. Paulo Roberto de Oliveira segue a filosofia de que a polícia e comunidade devem trabalhar juntos no enfrentamento da violência. Uma de suas primeiras ações é um plano de contenção que está em pleno funcionamento. Ocorreu um crime aqui, todas as saídas da cidade serão fechadas para que fique mais fácil de pegar o criminoso, explicou, mencionando ainda que já existem viaturas da PM e fiscalizando as principais entradas do município. O objetivo é abordar e se fazer presente, completa. Além do 4º e 28º, o comandante destaca que a Força Tática Municipal, criada pelo prefeito Roberto Naves, PTB, é um grande reforço e funciona como o 3º Batalhão da Polícia Militar em Anápolis. Nenhum outro prefeito, aqui no Brasil investiu tanto como ele, sublinhando que a Força Tática conta com 10 caminhonetes, encabeçadas por 3 policiais, e armamento pesado. Tudo isso, incluindo o banco de horas e combustível, é bancado pela administração municipal. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.